Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos Marcos capítulo 14 E faremos a leitura até o versículo 9 Marcos 14, de 1 a 9 Dali a dois dias, era a Páscoa e a festa dos paisasmos E os principais sacerdotes e os escribas Procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam Pois diziam, não durante a festa Para que não haja tumulto entre o povo Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso Veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro Com preciosíssimo perfume de nardo puro E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus Indignaram-se alguns entre si e diziam Para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários E dar-se aos pobres E murmuravam contra ela Mas Jesus disse, deixai-a Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo Porque os pobres sempre os tendes convosco E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem Mas a mim nem sempre me tendes Ela fez o que pôde Antecipou-se a ungir-me para a sepultura Em verdade vos digo Onde for pregado em todo o mundo o evangelho Será também contado o que ela fez Para a memória sua Vaso de alabastro Quero tratar deste assunto Este episódio está relatado nos quatro evangelhos Tanto Mateus, quanto Marcos, Lucas e João Registram este fato Mateus 26, Lucas 22, Marcos 14 e João 12 O enredo, o acontecimento Ocorre na véspera da Páscoa A Páscoa era a maior festa de Israel Pessoas vinham de diversos lugares do mundo Para aquela festa Era uma festa que mexia com a estrutura da cidade Porque a população da cidade crescia nessa festa Cinco vezes E embora fosse um tempo de celebração Os romanos tomavam suas providências Para evitar qualquer transtorno Ou agitação social A ponto de o governador romano Cuja sede ficava em Cesareia Marítima Mudar-se para Jerusalém com todo o seu aparato militar Até mesmo Tetrarca da Galiléia E Herodes Antipas Nessa festa Vinha com toda a sua comitiva para Jerusalém Diz a Bíblia que as autoridades religiosas Estão nos bastidores Tramando e urdindo Planejando a prisão de Jesus A traição Para depois da festa Matá-lo Longe dos holofotes Das multidões Que já teriam Evadido de Jerusalém Porém Essa agenda Perversa Não estava fora do calendário de Deus Porque o próprio Jesus Alertar aos seus discípulos Que ele seria entregue Nas mãos dos principais sacerdotes escribas Para ser crucificado Para ressuscitar o terceiro dia Os homens na verdade Podem tramar Mas é o propósito de Deus Que vai ser estabelecido Diz o texto bíblico aqui Que enquanto os Grandes vultos da religião judaica Tramavam a prisão de Jesus Ali muito perto Dez quilômetros de Jerusalém Um homem chamado Simão Prepara uma ceia Uma festa Um jantar para Jesus E nesse jantar Marta Está servindo Lázaro Recém Ressuscitado Está à mesa com Jesus E diz a Bíblia Que Maria Irmã de Marta e Lázaro Resolve Homenagear Jesus Ela já havia Sentado-se aos pés De Jesus Para aprender Lá em João Lucas 10 Ela já estava Aos pés de Jesus Lá em João 11 Para derramar O seu coração Em lágrimas Diante da morte Do seu irmão Mas aqui Ela quer fazer algo Inusitado Ela quer Ungir Jesus Ela quer Antecipar Para Ungir Jesus Para sua sepultura Ela sabe O que está acontecendo A família dela É amiga íntima De Jesus Quando Jesus Vinha para Jerusalém Nas festas Era na casa dela Que Jesus Se hospedava E então Diz a Bíblia Que Jesus Está à mesa Juntamente Com Simão Juntamente Com Lázaro Juntamente Com os discípulos E ela vem Trazendo um vaso De alabastro Alabastro É uma pedra É uma pedra ornamental De cor Branca Um pouco rosa E Diz a Bíblia Que ela traz Um perfume Preciosíssimo E me impressiona O grau superlativo Preciosíssimo E o texto bíblico Tem o cuidado De registrar Não só O perfume Preciosíssimo Mas também Contar Do que o perfume Era feito A essência Do perfume Naquela época Não tinha Todo o progresso Que tem hoje Na fabricação De perfumes A indústria De perfumaria Hoje é poderosíssima Naquela época Era coisa feita Mais De forma artesanal Só que Esta essência Chamada de nardo Não era uma essência Comum Em Israel Aliás Não existia Em Israel Esta essência Esta essência Era buscada Lá na cordilheira Do Himalaia De um arbusto seco Que era Moído E transportado Portanto Este perfume Este perfume Além de ser Preciosíssimo Era caríssimo E era Raríssimo Diz a Bíblia Que Maria É Junta Suas economias Pessoais E vai comprando Este perfume Pouco a pouco Talvez Grama a grama E Maria Vai acondicionando Este perfume Neste vaso De pedra Ornamental O vaso De alabastro E é João Que nos informa No capítulo 12 Que tem dentro Desse frasco De pedra Uma libra De perfume E esta Palavra Libra Não é tão comum Para nós Mais comum Na América Do Norte Do que para aqui Para o Brasil Você não vai No mercado E dizer Eu quero uma libra De carne Você vai comprar Um quilo de carne Não é É a nossa linguagem Comum aqui Mas libra É uma medida Para você ter uma ideia Um litro Tem 2.2 libras Então Este Frasco de pedra Não é um vaso Grande não É um vaso Pequenininho Que comporta Dentro dele Praticamente Quase 500 ml Ou quase Meio litro De perfume Só que Este perfume É tão caro E ele é tão raro Que Este pequeno Frasco De menos de Meio litro De perfume Foi avaliado Em mais de 300 denários Ora Um denário Era o trabalhador Era o salário De um trabalhador De um dia inteiro Eu estou dizendo Que para comprar Aquele frasco De perfume De menos de Meio litro Gastou-se Um ano De trabalho Um ano De trabalho Em outras palavras Para alguém Chegar lá E comprar Um grama Um grama Você tinha que trabalhar Um dia inteiro Para comprar um grama Era algo Muito especial E então E então diz a Bíblia Que Maria Querendo agradecer A Jesus Externar Sua gratidão A Jesus Pelo milagre Operado na vida De seu irmão De ressuscitá-lo E Lázaro está ali Diante dos seus olhos A mesa com Jesus Ela vem por trás E diz a Bíblia E diz a Bíblia Que ela não abre E ela quebra Este vaso Vaso de pedra Não quebra Se apertando Não Ela deve ter usado Alguma coisa forte Para quebrar o vaso E diz a Bíblia Que ela derrama Todo esse perfume Sobre a cabeça De Jesus E diz a Bíblia Que a casa Se encheu Com perfume E esse perfume Certamente Escorre Pelo corpo De Jesus E ela Enxuga Os pés De Jesus Com Seus cabelos E diz a Bíblia Que quando os discípulos Olham Essa cena Mormente Judas Iscariotes Conforme o relato De João 12 Ele fica irritadíssimo Com ela Irritadíssimo E é nesse contexto Que a Bíblia diz Que ele era ladrão E ele disse assim Mas isso é um desperdício Poderia vender Esse perfume Por mais de 300 denários E dar-se aos pobres Murmuraram contra ela E Jesus sai Em defesa de Maria E diz assim Deixai-a Ela praticou Boação para comigo Os pobres Sempre os tendes Convosco A mim Nem sempre me tendes Ela fez o que pode Ela antecipou Se a ungirma Para a sepultura E em verdade Vos digo Em todo mundo Onde for pregado O evangelho Será contado O que ela fez Para a memória É a sua E neste mês De missões Neste último domingo Do mês Quando nós estamos Pensando que A obra missionária É aqui em São Paulo É no estado de São Paulo É no Brasil inteiro E em todas as nações Da terra O que nós temos Para dedicar a Jesus O que nós podemos Oferecer Ao Senhor Para esta causa De consequências eternas O que nós vamos Retir O que nós vamos dar Então Pensando no vaso De alabastro Eu quero propor Aqui algumas lições Para nós Você pode conferir Comigo no verso 8 Algo que me chama Muita atenção Porque está escrito Assim Que ela fez O que pôde Deus nunca Vai requerer De nós O que nós Não podemos É bem verdade Que está escrito Lá em 2 Coríntios Capítulo 8 Que os crentes Da Macedônia Deram além E acima Das suas posses Mas a pergunta É O que nós Estamos fazendo Para que o Evangelho Alcance Mais pessoas Para que mais Missionários Sejam enviados Para que mais Templo Sejam construídos Para que a obra De Deus Avance mais Celeremente Maria fez O que pôde Ela fez O que pôde Hoje de manhã O pastor Arival Fez menção Aos moravianos Os moravianos Foram levantados Na Alemanha No século 18 E eles Começaram Uma reunião De oração Que durou 100 anos Literalmente 100 anos Ininterrupta E eles Através de Ludwig Van Zinzendorf Começaram Um movimento De missões Que alcançam O mundo E eles Eram muito Pobres E os moravianos Quando não tinham Dinheiro Para enviar Para a obra Missionária Eles se vendiam Como escravos Compravam A passagem De ida Para os povos Mais distantes Para lá Gastar o resto De seus dias Levando a esperança Do Evangelho Eles fizeram O que podiam E a pergunta Para nós Hoje é E nós Estamos fazendo O que podemos Vejam vocês No verso 3 Que quando Maria Pega esse perfume Ela Ela poderia Pensar Bom Eu vou Derramar Algumas gotículas Desse perfume Sobre a cabeça De Jesus E ele vai Ficar perfumado Porque quando você Compra um perfume Caro Como é que você Usa Você não Derrama O frasco De perfume Se onde você É pouquinho Um pouco Só já Torna o ambiente Agradável Já traz Um aroma Suave Aconchegante Mas Maria Tem o cuidado De Quebrar o vaso E ao quebrar O vaso Ela está dizendo O seguinte Eu não quero Que sobre Nada Eu quero Colocar Tudo que eu tenho O melhor Que eu tenho A disposição De Jesus Isso é incrível Porque ela Não só faz O que ela pode Ela faz O melhor Que ela pode O melhor Que ela pode E sabe Irmãos Fazer missões Não é uma linguagem Só Evangélica Não Se você parar Para perceber As religiões Seculares As antigas E as pagãs Elas fazem Missões Na perspectiva Delas Aliás Investem Muito mais Recursos Do que nós Fazemos Para vocês terem Uma ideia No livro A encruzilhada Do ocidente Marius Barr Disse que O islamismo Envia Só para os Estados Unidos Mais dinheiro Para a causa Expansionista Do islamismo Só na América Mais dinheiro Que toda a igreja Protestante faz No mundo inteiro Ora Se eles promovem Uma causa Que não é a causa Que nós entendemos De ser a salvação E nós Que fomos alcançados Pelo evangelho Que fomos alcançados Pela graça Que temos os recursos Suficientes Para enviar missionários Para abrir Novas frentes Do reino de Deus Para plantar igrejas No mundo inteiro O que estamos fazendo Maria fez O seu melhor E nós Quando você olha Esta cena Você pergunta Meu Deus Mas Como é que Uma moça pobre De uma Aldeia pobre De uma família pobre Pega Um ano De economia De trabalho Para investir Num frasco De perfume Isso não cabe Na nossa caldura Isso não cabe Na nossa estrutura Social Brasileira Para você entender Isso É preciso entender A cultura judaica Quando uma menina Saia da fase Menina Para moça Ela já começava Esse processo De comprando Esse perfume E não se comprava Numa loja De perfumaria Era comprado Gota a gota Grama a grama E ia ser Acondicionado Nesse vaso De alabastro Nesse vaso De pedra Para quê? Por quê? Porque dentro Da cultura Dela A moça Precisava Se preparar Para o grande Dia das núpcias Do casamento E esse perfume Era preparado Antecipadamente Paulatinamente Progressivamente Até chegar O grande Dia das núpcias Onde esse perfume Seria usado Era para ela Para o dia Mais esperado Sonhado Desejado Da vida dela E ela não apenas Faz o seu melhor Mas faz de forma Sacrificial Irmãos Irmãos amados Uma coisa Uma coisa é você Fazer uma oferta Uma coisa é você Doar um valor Outra coisa é você Fazer um investimento No reino de Deus Outra coisa é você Fazer uma oferta Sacrificial Não do que sobra Não do que não faz falta Mas daquilo que tem Valor e significado Maior Para você Essa é a atitude Maria Que pode refletir E reverberar Na vida de todos nós Na expansão Do reino de Deus É bem verdade Que os discípulos Ficaram irritados Com Maria Judas Iscariotes Que era ladrão Ficou irritadíssimo Com Maria E disseram o seguinte Isso é um desperdício Olhem vocês Que eles não estão Irritados com ela Por aquilo que ela fez Eles estão irritados Para quem ela fez Eu quero dizer Para você Que o melhor E o maior investimento Que você e eu Podemos fazer na vida É investir naquilo Que tem consequências Eternas A semente Que multiplica Não é a que comemos É a que semeamos E semear No reino de Deus É semear Para uma colheita Certa De consequências Eternas Mas meus amados Eu gostaria De olhar com você Um outro ângulo Desse texto Porque Todas as vezes Que alguém Se levanta Para fazer algo Relevante No reino de Deus Ele vai encontrar Críticos Eu sou pastor Há 40 anos E eu confesso A vocês Que eu nunca vi Nunca vi Alguém se levantando Para fazer algo Relevante No reino de Deus Sem enfrentar críticas Você não quer Enfrentar crítica Mude-se Para o cemitério Ninguém critica Ninguém lá É uma paz É uma tranquilidade Mas se você Se levantar Para fazer algo Você vai ser criticado E Maria foi Se você perceber No verso 4 Somos informados Que ficaram indignados Contra ela Se você perceber No verso 5 Diz que murmuraram Contra ela Se você perceber No verso 6 Diz que eles Molestaram A ela Então eu quero Encorajar você O seguinte Não ser um crente Porcelana Não ser um crente Mimado Não ser um crente Cristal Não ser um crente Hipersensível Não ser aquele crente Que só faz Alguma coisa Sem receber um tapinha Nas costas Ser um crente Que faça a obra De Deus Apesar das críticas Você não está fazendo Para homens Você não está fazendo Para Deus Mas Maria Está fazendo algo Aqui que me impressiona E eu gostaria De destacar Notem vocês Que Jesus vai informar Nos no verso 8 Que ela antecipou-se Para ungir Jesus Para a sepultura Irmãos Isso é impressionante Porque Quem sabia Que Jesus ia morrer? Os discípulos sabiam Essa família de Betânia Sabia As mulheres Da Galileia Que acompanharam Jesus Sabiam Mas a única pessoa Que sabendo Dessa informação Que Jesus Estava vindo Para essa festa Da Páscoa E ele não viria Para outras festas Mas que esta seria A última festa Da Páscoa Que ele estava vindo Com um propósito Muito definido Com agenda Muito estabelecida Ele estava vindo Para morrer Estava vindo Para ser crucificado Ele tinha consciência Disso Os discípulos Estavam conscientes Disso Maria estava Consciente Disso A única pessoa Que resolveu Antecipar-se A ungir Jesus Para a sepultura Foi Maria Foi Maria Então o que ela Está fazendo Ela está fazendo No tempo Certo Me permita Ilustrar isso Com essa questão Lá das outras Mulheres da Galileia Aliás Eu acho que Eu umentei Com o pastor Erival Que quando eu Estava estudando Escrevendo o comentário De Lucas Me destacou muito Me chamou muita atenção O papel da mulher No reino de Deus Porque Lucas É o evangelista Que mais enfatiza isso E lá em Lucas 8 A partir do verso 3 Está escrito Que algumas mulheres Maria Madalena Joana Suzana E muitas outras Bancaram Bancaram Financeiramente O ministério Itinerante de Jesus Jesus Não foi um pregador Entre quatro paredes Jesus Ia às cidades Às vilas Às aldeias E ele percorreu Cidade e cidade Eram duzentos e quatro Cidades na Galileia Ele andou de cidade Cidade e cidade Cidade e cidade Pregando 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 Agora pense comigo Nessa cena Era Jesus Doze discípulos Doze discípulos Não tinha pensão Não tinha self service E elas iam Bancando Pix Transferência bancária Pagando a conta Aliás Nota de rodapé As mulheres Parecem ser mais Generosas Do que os homens Parece sim E aí Jesus diz Para essas mulheres Que está indo Para Jerusalém Para ser preso Para ser crucificado Para ressuscitar O terceiro dia Elas não se acovardam Elas são lá Da Galileia Da Galileia A Jerusalém Tomando em conta Onde Jesus morava Que era Café Arnaum São 150 quilômetros São 123 quilômetros Em linha reta 150 quilômetros A pé E elas estão lá Indo Bancando Financeiramente A Bíblia diz Que quando Jesus Foi crucificado Só João está lá Dos discípulos Só João Não consta que os outros Estivessem Mas essas mulheres Estavam Desculpem Não só elas são Mais generosas Mas parece Que elas são Mais corajosas Quando Jesus Foi sepultado Não consta Nem que João Estivesse presente Mas essas mulheres Está lá em Lucas 23 54 55 Essas mulheres Estavam lá Vendo onde E como Jesus Foi sepultado Você repete comigo Onde? E como Jesus foi sepultado A grande questão Para você entender Esse mapa É compreender Como é que a coisa Está acontecendo Jesus Morreu Sexta-feira Três horas da tarde Jesus Foi sepultado No mesmo dia E teria que ser Necessariamente Sepultado Até as seis Porque seis horas Começava o sábado E parava tudo Só que O Jesus ser Morto Morreu Às três da tarde Ninguém tinha liberdade De lhe tirar o corpo Não Tinha que pedir permissão E pedir permissão Para o governador E não adianta Mandar qualquer um No governador Não Que ele nem recebe Tem que ser Alguém com trânsito Aí escolheram José de Arimateia Aí chega no poço Pilatos Eu queria pedir permissão Eu tenho uma sepultura Que eu cavei lá na pedra É para mim Mas eu não morri ainda Então Eu queria permissão Para dar a minha sepultura Para Jesus Para sepultá-lo Ah, mas não deu prazo De morrer não É muito cedo Em três horas Não deu prazo não Não, mas morreu Não, não morreu Ih, tem gente que demora Não morreu Se o senhor Eu só acredito Se o centurião Que liderou a cerimônia Vira aqui Falar comigo que morreu Aí tem que ir lá Não tem telefone celular Tem que ir lá Buscar o cara E ele te morreu Se o senhor Aí tem que fazer um documento Aí tem que tirar O corpo da cruz Aí tem que ir no mercado Comprar Linho Lençóis Tem que também Outra loja Comprar Perfume Para embalsamar o corpo Tem que alguém Comprar Pegar água Para lavar o corpo Tem que enrolar o corpo Tem que transportar o corpo Daqui para o local Da sepultura Tem que enrolar a pedra Porque o sepulcro é novo Tem que Colocar o túmulo O corpo lá dentro Tem que Rolar de novo A pedra pesada E as mulheres Estão ali Vendo onde E como Por que que elas foram Sábado Seis da tarde Que acabava o sábado Seis da tarde Lá no mercado De novo Agora para comprar Perfumes Por que A Bíblia silencia Mas tem que ter Perguntar Perguntar para eles O que que vocês Vieram procurar Entre os mortos Aqui Que está vivo Ele não está mais aqui não Ele ressuscitou Sabe o que que o anjo Está falando Essas meninas Essas meninas Da Galileia Vocês fizeram Tanta coisa Para Jesus Mas uma coisa Vocês não fizeram Vocês não Anteciparam A ungir o corpo dele Para a sepultura Ele não precisa mais Desse perfume É tarde demais Agora A única pessoa Que fez isso Antecipou-se Para ungir o corpo dele Para a sepultura Foi Maria De Betânia Sabe qual é a lição Que a gente aprende Há coisas Que não podem Esperar Ou você faz hoje Você nunca mais Vai conseguir fazer Pastor Erival Um dia Eu fui Chamado Às pressas Estava no meu gabinete Porque havia um homem Cuja esposa Era crente Mas ele não E ele estava À beira da morte E ele estava Muito angustiado E ele mandou Um mensageiro Me chamar Que precisava Falar comigo Antes de morrer E a distância Entre a igreja E a congregação Onde ficava Essa casa Era 35 quilômetros Não tinha Estrada Duplicada ainda E eu saia Toda a pressa O máximo Que eu pude E quando Eu estacionei O carro Em frente A casa A mulher Saiu Desesperada E disse Meu marido Desesperado Acabou de morrer E aquilo foi um golpe No meu coração Cheguei tarde Demais Há coisas na vida Que ou você vai fazer Agora Ou você nunca mais Vai ter chance de fazer Vocês lembram De Davi Em relação A Absalão Davi ficou Onze anos Onze anos Brigado com o filho Onze anos Depois de sete anos O Absalão Mandou um recado Para o pai dele Assim Papai Se o senhor Tem alguma coisa Contra mim Que o senhor Me mate Mas fale comigo O Davi recebeu O Absalão No palácio Deu um beijo No rosto dele Não falou Uma palavra Para ele Passaram-se Mais quatro anos Silêncio Relacionamento Estremecido Agora o filho Não quer conversar Mais com o pai O filho Quer matar o pai Quer tomar o trono Do pai E nessa batalha Em glória Absalão morre E Davi chora E ele que ficará Onze anos No silêncio Abre a boca E chora E diz Meu filho Absalão Absalão Meu filho Meu filho Absalão Quem dera Ter dado A minha vida Por ti Tarde demais Diríamos nós Meninos Estavam no caixão Então faça hoje O que você tem que fazer Para não chorar A dor do remorso Amanhã Há coisas que não podem Esperar Faça no tempo certo Meus irmãos A cada batida Do relógio Uma pessoa Morre Sem ouvir o evangelho E a bíblia diz Se Deus avisar o perverso O ímpio Que ele vai morrer E ele morrer Na sua impiedade E você Sando Atalaia Não foi falar com ele Ele morre na impiedade Mas Deus vai cobrar De nós Atalaias O sangue dele Missões não pode esperar A obra de Deus Não pode esperar É uma causa Não só de consequências Eternas Mas é uma causa Urgentíssima Mas eu quero Concluir e encerrar Esta meditação Levando você Para o verso 9 Por favor Você pode ler Em voz alta Comigo o verso 9 Vamos juntos Em verdade Vos digo Onde for pregado Em todo o mundo O evangelho Será também contado O que ela fez Para a memória sua Olha o poder De um exemplo Olha a eloquência De um testemunho Nós vivemos Uma geração Extremamente egoísta Aliás Eu estava hoje Aliás Ontem à tarde Meditando E escrevendo Eclesiastes E sabe qual era A grande crise De Salomão Uma das crises dele Trabalhar 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 Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro Ganhar dinheiro E não levar Um centavo E deixar Toda essa riqueza Para quem Não ralou Para ganhá-lo E pior Eles dizem Eu não sei Na mão de quem Que esse dinheiro vai cair Se quem vai receber Esse dinheiro Eu trabalhei O outro não ralou E vai Quem sabe Ser insensato E foi o que aconteceu Com ele Sabia? Salomão O cara mais rico Do mundo Quando ele morreu Quem era o herdeiro dele? Quem era o sucessor dele? Roboão Sabe o que Roboão fez? Meteu os pés Pelas mãos Das doze Tribos Dos doze Territórios Ele perdeu dez O recurso Mais Garantido Que você tem É investir Naquilo que tem Consequências eternas É por isso Que Jesus disse No mundo inteiro Será contado O que Maria fez Para a memória sua A pergunta é O que é que você Hoje vai fazer Que vai reverberar Para as futuras gerações E eu fico pensando Quando você vai Visitar Betânia É um lugar Pequeno até hoje E eu não sei Exatamente Onde Maria Morava Nem onde era A casa do Simão Mas certamente Não era um palacete E o que ocorreu Naquela casa Reverberou Reverberou O pico Dos montes Mais altos Da história E ressoa Ainda hoje Nos ouvidos Da humanidade E de fato Hoje 28 de agosto De 2022 Aqui no templo Da igreja Presbiteriana De Pinheiros A profecia De Jesus Se cumpre Mais uma vez E o que aconteceu Eu com Maria Serve para você Serve para você e para mim Hoje de testemunho Do que ela fez Para a minha hora A sua O que é que você Vai fazer hoje Que vai influenciar As futuras gerações A minha oração É que olhando Possamos aprender lições Que vão impactar A nossa vida A nossa família A nossa igreja A nossa sociedade E as futuras gerações Eu quero orar com vocês Curva sua fronte Por favor Me permita fazer perguntas Enquanto você Com seus olhos fechados Está meditando Você tem feito para Jesus Tudo o que você pode? Tem feito o seu melhor Para Ele Tem dado o seu melhor Para Ele O seu tempo Seus dons Seus recursos O que é que você Já fez até hoje Para Jesus Que possa receber Agora o selo De sacrificial Você tem sido criticado Por aquilo que você tem feito No reino de Deus Que efeito tem isso Na sua vida? Você fica desanimado? Ou você continua fazendo? O que faz para Deus? Me permita perguntar isso Você tem Aproveitado as oportunidades Que Deus tem colocado Nas suas mãos? Ou tem deixado passar Esse tempo? A ponto de ser Tarde demais Agora Hoje Aqui Você e eu Podemos tomar decisões Que vão atingir Futuras gerações Reverberar Para além Do nosso tempo E isso vai ser Testemunho Para a glória de Deus E para a memória nossa Em tempos futuros Senhor Deus Eu te peço Eu te peço que tu apliques A tua palavra O nosso coração Que tu nos despertes Como vasos de alabastro Frágeis Vulneráveis Mas contendo dentro de nós A riqueza do evangelho Este perfume O bom perfume De Cristo Que há de Espalhar-se Tomar toda a casa Transpor os umbrais Da nossa casa E atingir o mundo inteiro Assim oramos Em nome de Jesus Amém Palavra da Verdade Com Hernandes Dias Lopes